Os 38 reitores dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia de 22 estados estão reunidos em Brasília, na Escola Nacional de Administração Pública. Durante o curso de três dias, eles receberão noções de gestão e ética, marketing organizacional e lei de responsabilidade fiscal. A abertura do curso, na segunda-feira, contou com a participação de representantes do Ministério da Educação e do Esporte. Segundo o MEC, os temas abordados foram escolhidos com base em necessidades de capacitação levantadas pelos próprios reitores. Até o fim do ano, serão 197 horas de cursos e seminários temáticos, envolvendo também os diretores de cada campus dos institutos federais. É inédito no nosso país, e realmente uma iniciativa do MEC com o ENAP, isso aí visa o quê? É que os gestores, os reitores hoje, eles possam ter uma profissionalização a mais. Porque nós somos eleitos, muitas vezes, sem a condição de gestor público. E aí, isso vem realmente a dar um suporte maior para todos os gestores, haja vista hoje toda a expansão da rede federal que está aí. Estamos aí construindo, esse ano vamos ter aí em torno de 314 campos. E o gestor precisa estar em consonância com toda a nossa política pública que envolve o nosso Estado. E aí, o gestor precisa estar em consonância com toda a nossa política pública.